Olá a todos, bem-vindos à primeira dica do mês de Fevereiro. O nosso tema este mês é a forma como o yoga e a iogoterapia podem complementar o Ayurveda. E portanto, nesta primeira dica nós vamos dedicar mais atenção ao corpo físico. E dentro do corpo físico vamos focar-nos principalmente na coluna, que é uma estrutura do corpo fundamental para que nós possamos manter uma postura direita, além de que dá suporte ao pescoço, à cabeça e aos órgãos internos. Portanto, esta estrutura é formada por diversos ossos, que são as vértebras, empilhados um de em cima dos outros e que são intercaladas por pequenos discos que funcionam como almofada, tanto para amortecerem os soques quando nós caminhamos, quando nos mexemos e também para permitir uma maior mobilidade da coluna nas várias direções. Portanto, para que nós possamos estar bem fisicamente, é fundamental que esta estrutura se mantenha direita, portanto, se mantenha com as suas curvaturas originais, vamos dizer assim. Ou seja, uma pequena curva na parte de baixo da coluna, uma outra curva na direção contrária, na parte de cima, na zona dorsal, e depois ainda uma outra pequena curva na zona do pescoço. Portanto, para que nós possamos manter a saúde desta estrutura durante toda a vida, devemos fazer exercícios que ajudem, digamos, a manter estas curvaturas naturais, evitando que elas sejam mais acentuadas, o que normalmente vai acontecendo com a idade. Portanto, quer já tenha problemas ou não, quem não tem problemas pode fazer alguns exercícios para manter, simplesmente, a coluna saudável, quem já tem alguns problemas, como, por exemplo, as mesas discais, os osteofídeos, que são os chamados bicos de topagaio, pode também fazer alguns exercícios para, digamos, aliviar a dor, se ela existir, e aumentar, portanto, a qualidade de vida. E para isso, portanto, para nós conseguimos manter a coluna direita, é necessário trabalhar ou manter tonificados dois grupos de músculos. Portanto, o primeiro são os músculos abdominais, portanto, na zona da barriga, que são fundamentais para manter os órgãos internos, portanto, no seu sítio, e evitar que eles descaiam. Porque quando os órgãos internos começam a descair, eles provocam mais peso sobre a parte de trás das costas, portanto, sobre a zona lombar, e isso, com a continuação, vai começar a trazer dor e desconforto nessa zona. O outro grande grupo de músculos são os músculos da parte de trás, os músculos das costas, que também têm que estar tonificados o suficiente para poderem segurar a coluna direita, principalmente a parte superior das costas, a zona dorsal, que há sempre alguma tendência para ir curvando, seja pela idade, seja pelas posições que nós vamos adotando no dia a dia, e, portanto, precisam de alguma coisa, não é? Que faça força num sentido contrário, para os puxar para trás e manter as costas direitas. Portanto, hoje, nesta primeira dica, nós vamos ver algumas posturas, umas mais simples, outras um pouco mais exigentes, para trabalhar os músculos abdominais, e, portanto, ajudar a tonificar os músculos abdominais. E vamos começar, então, por uma postura um pouco mais suave. Portanto, vamos começar deitados, com a cabeça bem, bem poesada no tapete, o queixo na direção do peito, e podem deixar os pés inicialmente poesados no tapete, também mais ou menos à largura das ancas, com os braços ao lado do corpo, e vamos, ao expirar, ao deitar o bar fora, vamos tentar levantar os pés do chão, dobrar os leitos sobre o peito, mantendo as costas bem poesadas no tapete, principalmente a zona lombar, que tem alguma tendência para dobrar, mais que o que deve. Então, vamos sempre tentar fazer este movimento com as costas o mais apoiadas possível. E depois, na inspiração, vamos poesar os pés no tapete, da mesma forma, com as costas bem poesadas. E vamos repetir algumas vezes. Tentamos o ar fora, vamos dobrar os leitos sobre o peito, e quando o ar entrar, vamos tentar poesar os leitos. Portanto, e fazendo este movimento, contraem-te bem os músculos abdominais. Porque só dessa forma, nós conseguimos fazer um movimento, mantendo as costas bem poesadas no tapete. E podemos, podem fazer, por exemplo, 10 vezes, e se for necessário depois descansar um pouco, e a seguir fazer mais 10 vezes, na inspiração, dobrarmos os leitos sobre o peito, e inspirar, vamos poesar os leitos no tapete. E depois descansam mais um pouco, e a seguir podem fazer mais 10 vezes. Podem fazer 3 sets de 10 movimentos, desta forma. O principal, a terem em atenção, principalmente, das costas. Estão sempre bem, bem poesadas no tapete. Este é um exercício. Continuando nesta posição, deitados, podemos também, afastar os braços, abrir os braços e cruz, a mais ou menos altura dos ombros. Vamos tentar manter, os ombros, estarem em atenção no platos, os braços bem apoiados no chão. Pronto. Se pode acontecer, que os braços, à altura dos ombros, já fiquem um pouco levantados. Bem, que os ombros já fiquem um pouco levantados. Pronto. Se isso acontecer, vamos simplesmente baixar um pouco os braços e aproximá-los, trazê-los um pouco mais na direção do corpo. Bem, até sentirem que ficam bem apoiados. E depois, vamos novamente, vamos agora começar com os ritos sobre o peito. E eu, a expirar, quando deitar no ar fora, vamos tentar levar as pernas para um lado, ou para o outro. Pronto. Neste caso, vamos expirar, vamos levar as pernas ao lado direito e vamos baixar aquilo que for possível, mantendo a barriga bem, bem contraída, mas sem deixar cair as pernas no chão, ou os pés. Então, vamos sempre segurar. E depois, na inspiração, vamos trazer os braços de volta ao centro. E na próxima, a expiração, vamos tentar fazer para o outro lado, da mesma forma. Pronto. Vamos tentar levar as pernas na direção do chão, mas sem lá chegar. Vamos inspirar, trazemos novamente os braços ao centro. Pronto. E vamos continuar também mais algumas vezes. Aqui, podem, conforme a vossa condição física, conforme sentirem, levar as pernas. Mais ou menos. Podemos ficar só aqui, ou se sentirem que é possível, ir mais abaixo. Ou mais abaixo, sempre sem chegar ao chão. E depois, ao inspirar, voltamos a trazer os braços ao lado. E o importante aqui, neste e nos outros movimentos, é que nós trabalhamos sempre sem dor. Ou seja, se sentirem dor a fazer o movimento, é sinal que já estão a intensificar demais o movimento. Ou então, que esse movimento pode não ser bom, para vocês, nesse momento. Portanto, se sentirem dor ao fazer o movimento, é para parar. Vamos imaginar, neste movimento aqui, que eu estou a fazer, o dão das pernas para um dos lados. Até aqui eu consigo ir, sem sentir dor. Ótimo. Então, vou até aqui. Se eu baixar mais, começo a sentir dor, já fui demais. Portanto, volto para trás. E só vou baixar as pernas, até ao ponto em que eu não sinto dor. Tanto para um lado, como para o outro. E gradualmente, gradualmente, fazendo isto todos os dias, vão conseguir, vão conseguir aumentar a amplitude do movimento, em que não se sentem dor. E aqui, podem fazer também, dez vezes para cada lado, descansar, e depois fazer mais, mais uma vez. Este nas posições deitadas, uma outra posição, podem utilizar a posição do gato, também, para ajudar a fortalecer os músculos abdominais. E aqui, vamos tentar manter as mãos por baixo dos ombros. Se quiserem, podem afastar os dedos das mãos, para terem um suporte maior. Vamos deixar os dedos mais ou menos por baixo das ancas. E vamos tirar os dedos dos pés para o tapete, e depois vamos tentar levantar os joelhos. Só isto. E vão precisar de contrair bem, a zona da barriga, para poder manter os joelhos levantados. E vamos tentar respirar, normalmente. Sabendo que têm que manter sempre a barriga contraída, para poder manter a posição, e sem deixar dobrar mais a lombar. A lombar deve ficar na sua curvatura original, sem ser intensificada, neste movimento. E se quiserem, podem contar até 10, e depois descer. E descansam um pouquinho, se forneçarem, e a seguir fazem novamente, contam novamente até 10, mantêm a posição, e a seguir vestem. E descansam, e repetem mais uma vez. Uma outra posição que podem fazer, podemos tentar fazer uma prancha. Vamos começar com uma prancha mais suave, que é com os joelhos no chão, mais ou menos mantendo os joelhos também paralelos, um ao outro, à largura da bacia. Vamos tentar manter os ombros afastados do pescoço, bem contra e bem a barriga, e vamos tentar ficar aqui também. Podem tentar ficar até 10 segundos, e depois descansar. A ideia é sempre que a lombar, a parte de baixo das costas, não dobre mais do que a curva que ela já tem. Não vamos intensificar mais as curvas da coluna, ou fazer estes movimentos. Aqui podem fazer também, com os joelhos, 10 segundos, 3 vezes, descansando numa mão. Se sentirem que, conseguem intensificar um pouco o movimento, então podem passar para a prancha mesmo, ficar sobre os dedos dos pés, a mesma coisa, o ombros bem para trás, tentar manter o queixo na direção do peito, e a barriga bem contraída, sempre sem deixar dobrar a ombro. 10 segundos, e descansar. Descansar. Se sentirem que podem intensificar ainda mais, para quem já tem uma musculatura abdominal mais desenvolvida. Além, estando na prancha, se quiserem, podem tentar levantar uma perna, e posar, e a seguir, levantar outra. Podem tentar ficar 10 segundos de cada lado. E depois descansar um pouco, e repetir mais duas vezes. Para terminar, uma outra posição, bastante conhecida, do Heliova, que é na Vásana, que é a Barca, que nós também podemos fazer com vários graus de dificuldade, mediante a vossa condição, e o estado, mediante os músculos abdominais, estejam mais tónicos, ou menos tónicos. Vamos começar, apoiados sobre o amacinho, podem deixar as mãos aqui, até debaixo dos joelhos, para dar algum apoio. E vamos primeiro, só tentar, sem esticar as pernas ainda, manter os joelhos um pouco dobrados, ficamos aqui. E depois podemos, na inspiração, começar por tentar esticar uma perna de cada vez, barriga sempre bem contraída, e ao expirar, voltamos a dobrar o joelho. E na próxima inspiração, vamos tentar esticar a outra perna, dobramos o joelho, e para quem já estiver um pouco mais à vontade, pode tentar esticar as duas pernas. Atenção, que aqui a coluna, a lombar, a sua curvatura também não deve ser intensificada, deve-se manter exatamente na sua posição de descanso. Portanto, em inspirar, podemos esticar a perna, na inspiração, vamos dobrar o joelho, na próxima inspiração, esticamos a outra, dobramos o joelho, e podemos fazer só isto, alternadamente, ou, se estiverem mais à vontade, então, podem tentar esticar as duas pernas. E na inspiração, dobrar os joelhos. E podem também, então, fazer conjuntos de dez repetições, descansam, e fazem três vezes. Estas são, só algumas posições do yoga, e com algumas adaptações que usamos também na yoga-terapia. Há outras, o meu conselho é, que, quer, que estejam saudáveis, e a vossa coluna não tenha problemas, quer já tenham algum tipo de patologia, comecem sempre, devagar. Ou seja, vão começando com as posturas mais simples, e se sentirem que podem fazer mais. Então, vão avançando para as posturas mais exigentes. Sempre tendem atenção, que, nem no yoga, nem na yoga-terapia, nós não trabalhamos com dor. Ou seja, a dor, avisa-nos quando é que temos que parar. Porque se passarmos esse ponto, já estamos a fazer mal, e não bem ao corpo. Pronto. Obrigada pela vossa atenção. Na próxima dica, vamos trabalhar os músculos das costas. Olá a todos. Se quiserem mais informações sobre a Associação Portuguesa de Medicina Ayurveda, poderão contactar-nos através de www.amayu.pt. No nosso site, têm disponíveis todas as informações sobre os profissionais de medicina ayurveda ao longo do país. Assim como das entidades formadoras reconhecidas para lecionar os cursos de terapeuta e técnico de medicina ayurveda. Para além disso, se desejarem juntar-se à Associação Portuguesa de Medicina Ayurveda, têm três categorias de sócios. A categoria de sócio-profissional, que pretende defender os profissionais de ayurveda em Portugal. Assim como a categoria de formando, que são todos os associados que estão em formação. E a categoria de amigo, para aqueles que gostam do ayurveda e que querem que ele cresça em Portugal. Para além disso, também podem adquirir alguns dos produtos disponíveis na Associação. Muito obrigada por assistirem ao podcast e continuem a vê-lo. e continuem a vê-lo.